Antes de começar o vídeo, não cria polêmicas e não leve nenhum meme a sério, esse vídeo é para trazer humor a vocês. Crédito pelos memes aí na descrição do vídeo, nome das músicas também. É isso, falou, fui e amo vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Não importa o que disser, vou fazer o que eu quiser. Porque é rei do mundo que eu sou, rei do mundo que eu sou, rei do mundo que eu sou. Legendas Pedro Negri Fui no Google e pesquisei o significado de perfeição e apareceu isso daqui. Fui no Google e pesquisei o significado de perfeição e apareceu isso daqui. O canque de Bethesda, árvore que não dá fruto, jumentas de balaão... He's broken home, he's no control, he just lets his emotions go. He's calling you, he's calling your language. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.